Música Olá, eu sou a Cátia Ferreira, também conhecida por EatSkate, tenho 22 anos e sou de leiria. Bem, é assim, a ideia surgiu porque eu adorava assistir a vídeos no YouTube, quer seja por parte de youtubers portugueses como internacionais, eu adorava mesmo. Eu sei que isto parece um bocado clichê, mas eu acabei por sentir ali aquele bichinho pelo YouTube e também quis sentir na pele o que é estar do outro lado da câmera a fazer vídeos para outras pessoas que eu não conheço. Queria sentir essa experiência, queria sentir essa sensação. Eu sempre gostei muito de estar assim a falar perante as pessoas, por isso... why not? Eu tenho o canal há 5 meses, inicialmente isto tudo começou por causa do blog, só que atualmente eu já não uso assim tanto o blog, está um bocado mais de lado, passei a ficar mais no YouTube porque a forma de expressão é completamente outra, é muito mais fácil estarmos a interagir com as pessoas, então eu prefiro mil vezes o YouTube ao blog. Mas em relação à pergunta, há 5 meses que eu tenho o canal, no entanto eu comecei o canal com outro nome, relacionado com o nome do blog. Só mais tarde eu mudei para o It's Katie e eu aí é que comecei a notar o crescimento que houve a nível de subscritores. Eu acho que a mudança do nome acabou por ter mais impacto, porque era uma coisa mais fácil de ler, que soava bem, então é só para vocês terem um bocado a noção do quanto é bom termos um bom nome para o canal. Eu não tenho nenhum tema específico no meu canal, eu faço vídeos de que eu gosto e que acredito que outras pessoas também acabem por gostar. Mas, por exemplo, numa semana eu faço um vídeo de compras, é um vídeo que exige estar mais focada na câmera, onde eu estou aqui estática e esse género de vídeos há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam, como tudo no mundo. Então, para eu tentar equilibrar mais ou menos as coisas, eu na semana seguinte, eu tento fazer um vídeo mais dinâmico, mais divertido, com expectativas e realidade, um DIY, algo assim do género que evoluiu algo mais inérgico, mostra-me também um bocado mais a minha personalidade. Bem, esta pergunta é um bocado complicada, porque é lá que nós nunca estamos à espera que aconteça, por isso, eu não sei. Uma pessoa nunca está à espera que isso vá acontecer e nem daqui a não sei quantos anos eu vou ficar à espera que isso aconteça, mas, óbvio que eu ficava contente, ok, tipo, ficava assim um bocado... Será que isto está mesmo a acontecer? Mas, sem dúvida que eu ficava contente, claro. Bem, é assim, eu acho que a minha vida não ia mudar assim tanto, porque eu nem vejo o YouTube como uma obrigação, mas sim como um hobby. Por isso, se eu não tivesse o YouTube, eu de certeza ia inventar outro hobby ou outra forma de preencher o meu tempo, mas é isto que eu gosto mesmo de estar a fazer, falar com uma câmera. Bem, é assim, eu acho que qualquer YouTuber já passou por maus momentos, quer sejam comentários menos agradáveis, não gosto nos vídeos ou até mesmo aquele pensamento de eu vou desistir do canal. Graças a Deus, isso nunca aconteceu muito comigo ou pelo menos eu soube ultrapassar bem isso. Claro que já recebi comentários negativos, claro que também já recebi não gostos, é uma coisa super normal, mas a quantidade de pessoas que nos dá apoio é maior que as pessoas que nos mandam abaixo. E então é nessas pessoas que nós temos que procurar, que temos que nos agarrar, nós temos de ir buscar o apoio e a motivação. Por incrível que pareça, eu não me inspiro em nenhum YouTuber, porque eu acho que isso é uma coisa muito má, porque só o facto de nós estarmos ali a retirar ideias de um lado e ideias do outro vai-nos acabar por influenciar a nossa personalidade. E tentando-te explicar isto de uma melhor forma, eu não quero influenciar por A ou B, eu quero ser eu própria. Ok, que no YouTube há muitos vídeos que nós nos podemos inspirar, os temas e tudo mais, mas o que nos vai distinguir como pessoas, como YouTubers, vai ser a forma como nós o vamos gravar, como o vamos editar, tudo isso vai revelar como nós somos. E eu vejo as coisas por esse ponto, por exemplo, eu quando gravo um vídeo e estou em fase de edição, olho para aquilo e não, não me identifico nada com aquele vídeo. Então, eu aviso logo, eu não vou publicar o vídeo, porque eu não me identifico com aquilo. Se eu não gosto do meu trabalho, se eu não me identifico com aquilo, eu não vou publicar um trabalho assim. Todos os vídeos que saem no meu canal, eu gosto, gostei do meu trabalho, gostei do gravar, então publico. Caso isso não aconteça, não há vídeo. E bem, malta, espero que vocês tenham gostado de me conhecer. Só gostei de dizer uma coisa, sejam vocês próprios. Um beijinho enorme! E aí E aí E aí E aí E aí